organizada pelas prefeituras por aí. A gente fala, por exemplo, do carnaval em Inconfidentes, lá juntou comemoração da cidade dos 60 anos de Inconfidentes junto com apresentações pela cidade. Teve apresentação de bonecos gigantes, blocos da cidade organizados pela população, blocos de apoio a peregrinos, por exemplo, diversos blocos que saíram lá em Inconfidentes desde sexta-feira até a noite deste domingo, três dias de festa já em Inconfidentes. Teve, inclusive, matinê com brincadeiras para as criançadas durante este domingo foi assim a festa em Inconfidentes que continua o carnaval de rua na cidade organizado pela prefeitura com atrações públicas. Querer saber mais é só entrar no Facebook e nas redes sociais da prefeitura de Inconfidentes. Onde também tem carnaval de rua organizado pela prefeitura é em Bueno Brandão. Bueno Brandão também com shows para os adultos durante a noite e durante o dia também teve atrações, matinês para quem está participando da festa lá em Bueno Brandão. Já a cidade de Ouro Fino, Ouro Fino também está tendo festas de desfile de carnaval. Na cidade tem o parque de exposições e lá tem desfile de blocos e escolas de samba na Ouro Folia. É a festa em Ouro Fino acontecendo também com desfiles de rua. Poucas cidades aqui da região que estão com desfile de rua. Ouro Fino é uma delas então com esses desfiles, mas como antigamente acontecia em diversas cidades, em Ouro Fino está assim. Delfim Moreira também a gente separou aí com imagens de Delfim Moreira, onde também está tendo shows gratuitos pela cidade durante esses dias de festa, onde a população vai para o centro, para a Praça Principal e curte a festa com atrações organizadas também pela Prefeitura, também com direito a matinês lá em Delfim Moreira. Extrema também está tendo festa. Extrema, uma das mais importantes cidades do sul de Minas, por conta da economia pungente. Extrema também está com festa gratuita ao público, com shows no espaço do parque lá da cidade, com muita gente indo, todas as idades comparecendo na festa do carnaval de Extrema. Bye!